Olha essas coisas todas, mas você sabe, não, o Clotilde ele voltou, senhoras e senhores da passarela, tio Pacu! Tio Pacu! Além de linda era demais, eu virei gay e assumi A sua da medeira, tipo de um dia então sorri, pediu isso em casamento, o chupeto aceitou A noite não fui no Egito, fui pra cama e dei um gripe de sirena Vai devagar amor, não vai confortar, não vai confortar, não vai confortar, não vai confortar Olha só, ele deu um presente para ligar, Clotilde! Olha aí! Será que essa alegria dele toda é pro barco ou é? É menino ou menina? Ai papai, e essa dancinha ali? Ai papai! Senhoras e senhores, o cabaré está no ar, começando com o tio Pacu arrebentando Tio Pacu, que saudade! Tio Pacu, como que está por aí meu filho? Ai ó, ah, 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 ah Ele mesmo não se identifica se é menino ou menina Tio Pacu, já, ah, 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 Let's go!